Esperamos um jogo difícil, porque o adversário é um bom adversário, ganha o último jogo, tem vindo a jogar com muitos jogadores que já transitaram na época passada, o treinador também é o mesmo, tem boas soluções, jogadores bons, mas nós jogando em casa, perante o nosso público, temos todas as chances de poder dar uma boa vitória aos nossos adeptos. Acho que as equipas no Campeonato Português são todas muito difíceis de disputar, mas sabemos que eles têm bons extremos, um avançado que também é bom, mas nós também temos boas defesas, um bom guarda-redes e vamos fazer frente, de certeza absoluta. Eu vi o jogo também em casa, foi um jogo atípico, porque, infelizmente ou não, o Chaves pecou uma ou outra vez, o Ferença aproveitou e aproveitou bem, mas claro que sabemos do potencial deles e temos de estar alerta, como é lógico, eles também têm de estar alerta dos nossos jogadores, porque temos jogadores muito bons. Trabalho sempre, todos os dias, para ser solução para o míster. Depois acaba o míster, escolher os melhores para aquele fim de semana ou para aquele jogo. Já transitaram alguns jogadores que vieram dar qualidade à equipa o ano passado, estes anos chegaram outros jogadores, estão a acolher as ideias do treinador, acho que são jogadores com muita capacidade. Aquilo que eu espero é que a gente faça uma época tranquila e se puder alcançar outro tipo de coisas vai ser muito bom. Vamos ver, nós temos de ganhar é todos os fins de semana para poder tocar lá. Portanto, acho que o trabalho primeiro passa por jogo a jogo. Monitorar o time para o fim de semana. O que é isso?